Olá, estudantes! Hoje vamos preparar um bauru. Bauru é um sanduíche da cidade de São Paulo. Os ingredientes que vamos usar são folhas de alface, queijo, presunto cozido, fatias de tomate, pão, sal e azeite. Vamos ver os ingredientes uma vez mais. Alface, tomate fatiado, presunto cozido, queijo, sal e azeite. Pão, maionese, torradeira. Torradeira em caso de que você queira o seu bauru quente. Vamos ver, aqui estão todos os ingredientes. Tudo pronto, vamos começar. Primeiro, ponha a maionese no pão. Depois, ponha o presunto cozido sobre o pão. Em seguida, ponha o queijo sobre o presunto. Coloque fatias de tomate sobre o queijo. Coloque sal e azeite a gosto. Se você não quer colocar sal e azeite, não tem problema. Ponha na torradeira, se gostar do bauru quente. Eu gosto do meu bauru quente. Eu sempre coloco na torradeira. Muito bem, se você gosta dele frio, agora adicione folhas de alface. Depois, corte o sanduíche ao meio. Coloque palitos de dente. E vamos comer. Bom proveito e até a próxima!